O que é o Alverca? Falámos nisso também, os jogadores sentiram isso e foi uma vitória muito importante para nós também nesse sentido. Relativamente ao jogo, sabíamos que ia ser um jogo difícil contra uma boa equipa, que também tem ambições e aspirações neste campeonato. Penso que entrámos bem no jogo, nos primeiros minutos entrámos bem, entrámos como queríamos, entrámos fortes, agressivos. Mas com o decorrer do jogo, na primeira parte fomos perdendo um bocadinho o controle do jogo, em função de não termos tanta bola, do adversário também crescer. E aí o jogo começou a ficar mais direto, mais partido e nós não acabámos bem a primeira parte. Há um intervalo, retificámos, conversámos e penso que melhorámos e depois no decorrer do jogo, quando resolvemos acrescentar aquilo que tínhamos planeado, penso que resultou bem e os jogadores que entraram, que estavam de fora, perceberam isso porque é muito importante. Tenho sempre por isso bem presente nos jogadores e conversámos isso, que é os jogadores que estão de fora, quando são chamados, é muito importante acrescentarem, porque se não for para acrescentar não vale a pena fazer substituições e correu bem, correu bem, acrescentaram e foi uma vitória muito importante para nós. E ao final da jornada, o Alverca é o terceiro lugar na Série D do Campeonato de Portugal. Como é que se analisa aí essa tabela? Neste momento ainda não olho, sinceramente, penso jogo a jogo, não olho muito para a tabela, olho muito mais para nós, para aquilo que são as nossas tarefas, que é o nosso trabalho, que é isso é que nos tem que guiar. Sinceramente, é um lugar, é um bom lugar neste momento, estamos na luta, é sempre bom andar nos lugares chimeiros, é isso que nós queremos, mas o nosso foco tem que ser nós, e é como eu digo sempre, se nós estivermos bem organizados, se soubermos para onde é que vamos, se estivermos todos a pensar a mesma coisa, vamos ser uma equipa forte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.